Música Vai mulher ficar de quatro, olha pra trás vem rebolando Eu vou agarrar na tua cintura e vou empurrando Vou agarrar na tua cintura e vou soltando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Vou agarrar na tua cintura Essa é nova do Tomás, mulher, ó Vai mulher ficar de quatro, olha pra trás vem rebolando Vou agarrar na tua cintura e vou empurrando Vou agarrar na tua cintura e vou soltando Vou agarrar na tua cintura e vou agarrar na tua cintura Essa é nova do Tomás, mulher, ó Vai mulher ficar de quatro, olha pra trás vem rebolando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Vou agarrar na tua cintura e vou soltando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Essa é nova do Tomás, mulher, ó Vai mulher ficar de quatro, olha pra trás vem rebolando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Vai mulher ficar de quatro, olha pra trás vem rebolando Vou agarrar na tua cintura e vou rasgando Essa é a nova Doutor Asmo, né?